Música Ninguém fica indiferente diante de um trem-bala. As linhas aerodinâmicas fazem do Shinkansen um símbolo do Japão, especialmente quando passa dos 300 por hora. A excelência do Shinkansen depende da velocidade, da segurança, mas também do trabalho de uma turma que os passageiros mal percebem. E olha que tudo começa aqui, na plataforma de embarque. Eles circulam discretos, sabem a hora de cada chegada para respeitosamente receber o trem do qual vão cuidar. Homens e mulheres responsáveis por outra marca, a limpeza do Shinkansen. Tão ágeis quanto o próprio trem, cada dupla fica com o vagão. São 100 poltronas e em 7 minutos tem que limpar bandejas. Levantar persianas, trocar o engosto, varrer o chão para a próxima viagem. Não é para qualquer um. Eles treinam num cenário que reproduz perfeitamente um vagão. Aqui no simulador tem até um banheiro, igualzinho ao do trem de verdade. Aliás, cuidar dos toaletes é tarefa só para os mais experientes, por causa da complexidade. Para os novatos, lições básicas. A forma correta de segurar o pano, usar a vassourinha detectora de umidade no estofamento. Parece fácil até a gente tentar. Já estou pegando o paninho errado. Não posso tocar. Só tomei bronca. Ela está falando que eu esqueci de olhar o lixo, que as pessoas às vezes jogam assim, entre a janela e o banco. E ainda tem a preocupação com os detalhes, como a posição do pino que segura as bandejas. A professora reclamou que eu deixei o pininho torto. Tem que ficar retinho. A coordenadora do treinamento afirma que todo esse rigor é porque os clientes merecem o melhor. E nossa missão é entregar o Shinkansen o mais bonito possível. Trabalhando há um ano na limpeza, a senhora Mitaka, de 49 anos, disse que a maior dificuldade é fazer tudo em tão pouco tempo. Mas olha a dedicação. Gosto do trabalho. Vou para casa e fico pensando em maneiras de melhorar o meu desempenho. Orgulho e respeito renovados em cada viagem.